Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro meu canal, eu espero muito que vocês gostem. Gente, eu acho que daqui pra frente é praticamente o mesmo que vai ser nessa blusa aqui, gente, azul, porque é uma das minhas blusas mais folgadinhas e assim, meio soltinha, entendeu? Aí eu tô gravando muito pela parte da tarde, gente, depois que eu chego do serviço, então assim, eu quero chegar e tirar o informe e ficar leve. Eu tô aqui já perto do fogão, tem a panela ali no fogo, e gente, eu quero mostrar pra vocês um recebido muito maravilhoso. Eu quero abrir agora com vocês e mostrar, inclusive eu vou fazer a cura dela e já vou fritar umas batatinhas e mostrar pra vocês, tá bom? Então fica com o vídeo, eu vou abrir agora com vocês, ó, tá lacrada ainda. Eu vou abrir com vocês, tá? E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal se você não é inscrito e fica aí, tá? No vídeo. Tá pessoal, tem aqui a parte aqui da de cá? E vou abrir aqui com vocês, tá? É, lembrando pessoal, que essa compra foi feita na Amazon. Amazon, sei lá. Eu não sei como chamar muito bem, mas foi na Amazon, o aplicativo, tá? E, é assim, eu acho que não demorou nem 10 dias, gente. A entrega foi muito rápida, ó. Eu acho que foi mais ou menos uns 10 dias. É, não vou colocar muito não, mas acho que foi uns 10 dias. Aí vem esse livrinho aqui de receita. Porque, gente, eu já fiz um vídeo aqui no canal. Eu tinha outra, né, viu, dessa aqui. Ó, vem esse livrinho aqui de receita. É dois, pessoal. Aí vem esse manual e o livrinho, ó. Que bom, né? A gente aprende a fazer muitas coisinhas aqui, ó. Vem receita de batata rústica, pão de queijo, hambúrguer, bolinho de frango com bacon, quibe, coxinha de frango, bife recheado com queijo, salmão fácil, costeguinha de porco com mostarda e mel, churrasco de chocolate. Gente, que chique, hein? É, churrasco não, gente. Churros de chocolate. É, então, eu pego a tela aqui agora. Como eu tava dizendo, eu já tinha uma dessa aqui, uma dessa não, uma, as caixas, só que ela queimou. Com um ano e um mês que eu tava com ela, ela queimou. Aí eu não fiz. Eu acho que meu marido mexeu nela e ela não, não, não prestava mais pra... É, panela. Não prestava mais pra me consertar, entendeu? Aí eu, a gente comprou essa. Vou colocar aqui no chão e não subir ela, tá? Meu Deus, que grande. Nossa, que uma grande vida. Vai. Meu Deus, rapazinha dela. Olha. Olha, minha cabeça é grande, viu, pessoal? Só passa um lado, ó. Nessa parte aqui. Passar aqui. Aqui também é igual a minha, né? A gente aperta aqui, ó. O último negócio aqui é aperta e solta, né? A bandeja. E aqui, ó. Aperta de tudo. É, inclusive, é da minha mãe dessa aqui, ó. Ela já tinha quebrado esse negocinho aqui. Só que tá funcionando normal. Esse aqui, gente, é inox mesmo. Esse aqui também é inox mesmo. É... Vem até 200 graus. O time dele é de uma hora, né? 50 minutos. Gostei bastante, gente. Ela vem bem embaladinha, ó. Vem com nem morre, não. Ela deu um plástico aqui também, pra gente tirar, ó. Deu um plástico aqui pra gente tirar. Não vem com nem morre, não, pessoal. Eu gostei muito, ó. Tem que contar na entrega, que foi muito rápida. Isso também é inox. A minha não era inox mesmo. Era sério. Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês o pertinho que ele pode tirar, tá? E o litro dele falar mais dela. Pessoal, não julga muito, porque ele já tá conseguindo a minha janta, tá? Ó. Ela é inox. Só o tanto que ela brilha. Ela é 4 litros e pouco. Deixa eu ver aqui. Eu não tô me lembrando muito, mas é 4 litros. 4.4, 4,5, não sei. Muito boa mesmo. Ó. Aí ela vem essas opções aqui. Batata congelada, nugget, peixe, carne, pão de queijo. Aí aqui o timing dela. Aí aqui, né, a temperatura. Tem um relógiozinho. Eu acho que ele desperta. Aí tem esse adesivo aqui, gente, que ele é a finose. Como vocês podem ver, ele é até meio esforzadinho, tá vendo, ó? É, meio esforvadinho, ó. E agora eu vou mostrar aqui por dentro, tá, pessoal? Ai, gente, que chique. Amei ela, ó. A resistência dela. E por dentro ela é muito espaçosa, ó. Gente, meu irmão fica perdido dentro lá. É dessa marca aqui. Mundial. Family Inox E. É assim, eu... Eu não fui eu mesmo que escolhi, não. Fui meu marido. Então, assim, eles se queriam a maiorzinha do que aquela que a gente tinha. Eu acho que tem um vídeo dela aqui. Se não tiver também, eu vou colocar no link aqui na descrição, tá? Pra você estar vendo e comparando. Vou fazer também hoje ainda a batata frita nela. Vou fazer a cura e já venho com... Já só com a batata, tá bom, gente? Pra o vídeo não ficar muito grande, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês... Qual é que é? Os litros dela, tá bom? Olha, pessoal, ela é a marca mundial. Fritadeira iFryer. Family Inox E. Nova capacidade de 4 litros. Prepara poções para a família. Você pode preparar frango, pão de queijo e muito mais. E é esse design que ela tem aí, ó. Tem na caixa, né? E aqui também ela é bem igual, ó. Meu Deus, ela é muito bonita. Bonita mesmo. Eu desliguei ali a panela que tava fazendo muito barulho. Muito... E esse aqui, gente, tanto que brilha então, hein? E vai combinar super, né, pessoal? Ó, com a minha corzinha. Tem uma vasilhinha ali. Não foca muito naquele canto ali, tá? Tô só mostrando que vai combinar por conta da cor, né, ó. Combinar muito. Então, é isso aí. Agora eu vou mostrar agora, deixar fritando, tá? Vou fazer a cura dela aqui. E já venho já fritando as batatas. Ó, pessoal, já descasquei a batatinha, cortei, como vocês viram no vídeo. E eu percebi que quando a gente abre ela, ela desacelera um pouco. Eu coloquei aqui a batatinha aqui, um pouquinho de orégano e sal. Bora ver, ó. Quando a gente coloca, ela tipo dá aquela acelerada na temperatura. Quando a gente abre, ela desacelera um pouco. Aí eu fiz a cura, né, passei o óleo nela, esquentei. Aí limpei toda e coloquei as batatinhas agora, viu, pessoal? Porque eu já tive a outra, então eu sei que a gente tem que fazer a cura nela antes de usar, né? Igual panela antiaderente. Ó, pessoal. Assim, eu vejo que ela solta aqui. Tanto eu pegar aqui, ó. Tipo que ela, o vaporzinho suspira aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Que eu tô mostrando até na minha mão, gente. Aí, não sei se é a primeira vez também, né, a gente usando. Aí vem aqui também um vaporzinho aqui, tipo aqui. Tipo que dá um suspiruzinho aqui nela aqui, ó. Aqui, né? Pra dar a aberturazinha dela. Mas olha, gente. Olha essas batatas. Coloquei, gente. É porque eu já tinha mexido de novo. Aí eu não fechei de novo. Quer dizer, eu já tinha mexido de uma vez. Aí eu coloquei agora. Não mexo mais não, tá? Eu vou depois tirar esse adesivo aqui também ainda. Eu só lavei. Não tirei, mas depois eu vou tirar. Então é isso, pessoal. Meu jantar já tá aqui o feijão. Tava já batendo ele aqui, ó. Eu gosto dele bem batidinho. E esse feijão aqui, gente. Não sei se vocês sabem, mas é feijão de corda. Eu gosto dele assim, batidinho assim, ó. Assim. Ó, chega pra escutar assim. Os estralozinhos da batata, gente. Eu achei ela mais... Não sei se ela também é maior, né, pessoal. Eu achei ela mais barulhenta do que a outra que eu tinha. Mas também a outra era só dois litros, né. Assim, já é quatro. É o dobro. Então, é normal. Eu acho que é normal. Aí vocês conseguem ver. O macrinho saindo, ó. Sai de como um vaporzinho aqui, ó. Mas deve ser normal, né. Então, eu vou terminar aqui, tá, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, ó. Eu já vou finalizar aqui, né. Que eu tenho que terminar a minha janta. Mas ficou assim, minha batata frita. Ó. Ficou maravilhosa, né. A gente falou assim, mãe, tá com ele. Mas não tá. Ela tá bem macinha, gente. Crocante. Com um pouquinho de orégano e sal. Ficou maravilhosa. E, assim, eu achei que é bem rápido ela. Mas ela também, ela, tipo assim, frita mais aqui na rabeira, entendeu. Mais na rabeira. Acho que o vaporzinho sai por aqui, né. Mas eu amei, gente. Só de contar a praticidade. Já tô comendo aqui. A praticidade pra um dono de casa é muito bom. Então, pessoal. É. Fiz aí, né. Mostrei a panela pra vocês e tudo mais. Fiz o vídeo. Mostrei fritando. Mostrei. Eu corto mais batatinha, né. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se você caiu de paraquedas, se inscreva no meu canal. Deixe seu like, comenta, compartilha. Me siga lá pelo Instagram também. Fica na descrição do vídeo. Eu vou deixar o vídeo, pessoal, da... É... Eu tenho um vídeo aqui da minha outra iFryer. Que era da marca Nel. Aí a gente foi comprar agora e comprou dessa aqui, da Mundial. Eu, sinceramente, eu gostei dessa aqui pelo tamanho, né, gente. Que essa aqui é 4 lisos. A outra minha era de 2. Ou era 2,4, não sei. Mas ela é essa aqui, é bem grande, né. Que acaba bastante coisa. Então, graças a Deus deu certo a minha compra, né. Graças a Deus. Deus me deu condição para me comprar, né. Ela, né. Agradeço a Deus também. Então tá, pessoal. Esse foi o vídeo, né. Não deixe sair do vídeo sem deixar aquele like, viu. Até o próximo vídeo. Tchau.